E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack, o game trazendo mais um teste utilizando nosso Atlon 3000G sem placa de vídeo, só com seu vídeo integrado, a Vega 3, no game Standoff 2, utilizando o emulador BlueStack 5 Esse teste é a pedido dos nossos inscritos do canal, o Butzin, o Andrei Jonathan e o Alan Rodrigues E assim como eles, se você tiver algum pedido do Atlon 3000G, deixe nos comentários que a gente traz para o canal E se gosta e ainda não é inscrito, se inscreva para não perder mais nenhum teste no Atlon 3000G E querendo comprar processador, placa-mãe, memória RAM barata ou a máquina inteira montada comprando os links na descrição, você ainda ajuda muito o nosso canal, galera Mostrar para vocês as configurações gráficas que a gente está utilizando no emulador e também no game A gente está aqui com desempenho alto 4 núcleos, alocação de memória alto 4GB também Aqui 720p na visualização e o gráfico desempenho, modo Legacy e OpenGL Renderizador de interface no automático e texturas a STC desligado, galera E no game, vamos pegar aqui agora o jogo, a gente está usando a resolução no alto Pelo que eu vi, a resolução não impactou nos FPS e o resto tudo muito baixo A gente vai testar assim, depende de como é que rodar, eu tento subir a textura para o alto também E outros detalhes ali para a gente ver como é que roda também Bora lá testar e ver como se sai, galera Beleza, galera, estamos rodando aqui o game Caramba, essa arma é pesada, hein Modo mata-mata em equipe Nunca joguei esse jogo Mas está rodando na casa dos 115 FPS Nossa, já morri Acima dos 100 FPS Numa boa aí, galera Nossa, matei um Rodando acima dos 100 FPS, uma boa O jogo é bem leve, gente Está rodando, navega 3 Tranquilo aí Uso de RAM na casa dos 4,5 GB Mais 700 alocado Então roda com menos de 8 GB Tranquilo E uso do processador na casa dos 60% de uso O VH3 nem está sendo utilizado em todo o seu potencial Estou dando 120 FPS, galera A gente tem marcha até para subir para o E7 Se a gente quiser Tem uns drops ali para a casa dos 60% Nossa, 3 GB para carregar agora A RAMBOK está boa, hein Só demora para carregar Dá umas vacas Tá louco, tá carregando, Diego Olha o Diego de novo Terminando essa daqui Eu vou tentar subir o preset A gente vê como é que roda o preset mais alto A gente tem fluxo A gente vê com a casa dos 100F O],, A gente vê ali A gente vê como é que a gente se acabe Que pôr aqui? Eita, agora o Chico pegou nóis. 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 O processador está sendo bem utilizado, bate 75% de uso, o Vega 3 nem está usando todo o potencial, o emulador pesa bastante na CPU até. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL